E chegou a hora de conhecer os grandes vencedores da linha de manifestação regional do 30º Reponte. Escondido no fundo de cada espelho, desenha rugas no rosto, põe encheada nos cabelos. O tempo acena escondido no fundo de cada espelho, desenha rugas no rosto, põe encheada nos cabelos. Não é vida é escravidão, viver preso não traz sorte, pra ser livre é preciso, até mesmo trocar a morte. Mas o outro corredor também já deu uma largada, é um capitão do mato, que se lança na caçada, lança na caçada. O Reponte é um festival onde tudo começou pra nós, nós começamos em festivais aqui no palco do Reponte. E naquela época, em 2008, a gente teve a grata satisfação também de vencer o festival. E ter essa mesma satisfação hoje é indescritível, a gente tá muito feliz. Obrigada a todos. Não imaginei que fosse ganhar o festival. Eu estou numa felicidade imensa. Porque eu consegui falar de alguma chaga social nossa, que foi a escravidão, e ser premiado aqui no Reponte. Felicidade maior é difícil. Encerramos o TVE nos festivais com a música vencedora na linha de manifestação regional do 30º Reponte da Canção de São Lourenço do Sul. Semana que vem tem mais. Tchau. Negra noite, negro onofre, se adiantou no partidor. Numa carreira que sofre, não respeita o largador. Na busca da liberdade, se enfurnou na noite densa. Por que que a liberdade difere do que se pensa? Dois negros dentro da noite, o morro e o fugitivo. Mais que fugir do açoite, é querer manter-se vivo. Não é vida é escravidão, viver preso não traz sorte. Pra ser livre é preciso, até mesmo trocar a morte. Trocar a morte. Mas o outro corredor também já deu uma largada. É um capitão do mato que te lança na caçada. Lança na caçada. Lança na caçada. É um negro de alma branca, que nome e botas de patrão. Negro porta-voz de grão, em sua clara servidão. Por mais conhecer o mato, aquele negro capitão. Alcançou o negro onofre, quase no fim do tirão. Montando o moro negro. O onofre teve sua sorte, cruzou a linha da vida. Dos braços da liberdade. Não é vida é escravidão, viver preso não traz sorte. Pra ser livre é preciso, até mesmo trocar a morte. Trocar a morte. Mas o outro corredor também já deu uma largada. É um capitão do mato que te lança na caçada. Lança na caçada. Apenas três vezes te lança na caçada. É um capitão do mato que teDENça. A CIDADE NO BRASIL